Caramba, isso aconteceu com você? Achei que ela fosse descobrir. E que calor é esse? Sabia, ele passa calor com isso. Apesar que você usa o uniforme de marinheiro. Não sei por que a senhorita Rolick ia que eu faça isso. Oi, Toru. Você está bem-vindo. Você viu o que vai aparecer? Estou entrando. Ah, foi mal, meu amor. Deixa eu dar uma olhada no seu caderno da escola. É que eu acabei esquecendo o meu lá, tá ligado? Tem alguma coisa acontecendo aí? Não, agora não. Você não pode entrar. Até que ficou bom. Aquilo não era o que estava aparecendo. Que que é? Então você não vai usar de novo? Mas deveria, viu? Um pouco mais. Só mais um pouquinho. Talvez até os ombros. Ou se conseguir cobrir as orilhas. Dá pra parar de ficar imaginando coisas comigo? Não é isso. Daquela vez eu te expliquei o meu ponto de vista. É muita coisa pra lembrar. Você ficou? Uniforme de marinheiro ou blazer? Qual deles é melhor? O estilo marinheiro fica ótimo nas garotas. Que deixa sem fôlego. Blazer é muito melhor. Fica bem com gravata ou com lacinho? Será que eu posso saber do que vocês dois estão falando? Ah, você sabe. Ah, preferências de roupas? O Ishikawa diz que roupa de marinheiro é melhor e não quer me ouvir. Eu prefiro bagasalhos. Pois é. As esportivas são ótimas. Manda a verdade aí pra gente, vai. Você gosta dos trajes de banho da escola? É sério, é? Nossa, é bonita. Fala, do que que gostam hoje em dia? Agora, é... Quer dizer que o meu amor gosta de Blizz. E nem a preta sem coitado. Ah, meninão. Não temуска. Não temية. Saia não aceito. Saia não aceito. Obrigado.